Amigo do YouTube, estamos aqui para fazer um vídeo rápido, não vai ter experimento, não vai ter nada, mas eu queria só falar sobre o assunto que está em pauta recentemente. Eu queria mostrar aqui para vocês o globo, ok, leste, oeste, norte e sul, e fazer só uma observação que inclusive Leandro comprovou isso lá nos vídeos, como a Terra gira para o leste, quem está aqui na Antártida, observa o movimento do sol aparente no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, isso nosso amigo Leandro mostrou lá naquele vídeo. Quando ele foi para o hemisfério norte, como a Terra gira para o leste, a impressão que você tem é que o sol gira no sentido horário, da esquerda para a direita, está certo? E outra coisa importante é que é sempre... Tem vídeos mostrando aí no YouTube, você vai ver bem direitinho. O sol, ele gira ao redor do observador, passa tanto, se ele estiver olhando numa posição fixa, ele vai dar o giro ao redor daquela pessoa. Aqui no sul, da mesma maneira, é tanto que tem vídeos aí que eles botam um seguidor solar, que o seguidor acompanha o giro do sol em 360 graus. Claro, depende da latitude, mas isso aí acontece e está provado. Outra coisa que a gente tem que ver é que o nosso amigo Leandro falou o seguinte... Bom, quando ele falou aqui do norte, mostrou aquele vídeo do norte, quem puder até usar esse meu exemplo aqui, fazer um outro vídeo, eu agradeço, pegando as imagens dele. Quando ele vai falar no sentido de giro do sol, que é o contrário do sul aqui, ele vacila. Ele vacila. E depois ele diz o seguinte... Bom, se isso for verdade, tudo bem, aí ele já muda o assunto. Eu quero ver você provar a curvatura. Então, ele ficou encurralado nessa situação, corre para o canto da parede e, sem argumento, procura outra saída. É isso a característica dos planistas. Esse cidadão aí, chamado Leandro, está encurralado. Os seus dias estão contados. Agora, vamos ver aqui na terra plana, certo? Olha, não esqueça isso aqui. O sol gira em torno do observador. Em torno do observador. Aí ele falando naquele vídeo, lá na estação, mostrando os painéis solares. Eu vou colocar o painel solar de frente para o continente. De frente para o continente aqui, ok? Aí ele, naquele ar de sabedoria, né? De inteligência, não sei o que, lá natural. Ele diz que foi colocado exatamente os painéis solares, não no teto. Porque o sol passa aqui no trópico de Capricórnio. Então, fica melhor das placas captarem os raios solares. Tudo bem. Agora, você imagine. Eu vou colocar aqui o sol, ilustração, não é iluminação normal. Ele passando aqui, olha. Aí tudo bem. Só que, meu amigo, o sol, ele tem que passar ao redor. Ele passa também por trás da placa. O sol também faz isso aqui, olha. Faz. Ele pode você não visualizar quando ele está aqui, por causa da inclinação da terra. No globo, o sol surge primeiro aqui nessa região. Ele sai por último aqui nessa região. Aliás, ele se esconde por último. Por isso, o aproveitamento aqui é maior no globo, certo? Agora, para a terra plana não funciona, porque ou o sol tem que parar aqui 24 horas parado, 24 horas, ou ele tem que dar o giro aqui por trás do observador. Aí vai quebrar o domo, né? Com certeza não dá certo porque quebra o domo. Bom, pessoal, eu estava procurando um boneco para botar aqui e não encontrei. Encontrei esse animal aqui, né? Eu acho que fica também só para compreender a frente e atrás do animal, né? Então, olha lá, olha. Na Antártida, você vê se o sol vem, passa na frente desse cidadão aí, né? Passa por trás e faz isso, né? Coisa que na terra plana não acontece. Na terra plana o sol vem, passa, vai embora, né? Como é que faz o sol de 24 horas na terra plana? Hein, planista? Como é que faz o sol de 24 horas aqui? Ele dá uma paradinha aqui? Como é que ele fica? Ele fica subindo e descendo? É... Não sei como é que faz. A verdade, gente, é que, como diz o professor Lang, o sol destrói toda boa intenção dos terra planistas de querer que esse sol funcione, entendeu? Em nenhum momento aqui no Polo Sul, no Hemisfério Sul, nesse sul aqui, ó, em nenhum momento tem condições do sol sair, já que o limite dele aqui é a linha de Capricórnio, esse é o limite, ele não vem mais para cá. Só existe sol a pino aqui, viu, Leandro? Aqui não existe sol a pino. A Antártida não tem sol a pino, ok? As sombras são bem compridas, parece que você está de manhã bem cedo, né? Os raios do sol bem suaves. Então, me explique aí, desenhe como é que funciona isso aqui, ó. Ok? Sol da meia-noite e o sol passando na frente e por trás do cavalo aí, ó. Tá bom? É só isso, gente. Esse vídeo, eu não fiz experimento, eu podia botar aqui, mas não vale a pena. Eu estou cansado, cheguei do trabalho agora, não vale a pena. Aqui no Hemisfério Norte, aqui até que pode acontecer, viu? Aqui acontece. No Hemisfério Norte, o que acontece? Deixa eu concentrar a câmera aqui. Aqui acontece, né? De um observador aqui, o cavalo está aqui, ó. O cavalo está aqui, ele vê o sol passando. Aliás, aqui é o contrário, né? O sol gira nesse sentido aqui. Aqui o sol está certo, olha. O sol gira. Lá no Norte, né? Essa posição passa aqui na frente e por trás. Aqui tem sentido, mas nesse sul aqui, ó. Nesse sul aqui, não tem sentido. Porque para o observador aqui, né? Para o observador aqui, o sol vai girar ao contrário lá do Norte, né? Ele vem, vai, passa por trás. Mas é isso aí, gente. Vídeo pequeno, curto, só para explicar. Eu quero fazer isso no Globo. Eu estou comprando uma câmera aí. Já mandei buscar no Mercado Livre. Uma câmera, ela tem que ser bem pequena. De modo que eu possa fixar ali nos polos. Ali nos polos do Globo, certo? E fazer o movimento da Terra girando, mostrando os dois sentidos que batem perfeitamente no sentido de rotação aparente do sol no hemisfério sul e no hemisfério norte, né? Vou colocar como se fosse o observador ali na Antártida e vou colocar para girar. Então, é isso que eu vou fazer. Um abração a todos, gente. Deixe seu like aí. Vamos nos inscrever no canal. Um abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau.